O que seria da tua beleza se eu fechasse os meus olhos pra você? O que adiantaria essa tua ideologia se tua própria liberdade se transformar sem impressão? Escute o meu silêncio, talvez você nem tenha percebido que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar que infernos são os outros Você não quis escutar Que o tempo não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Deixa a porta aberta se quiser voltar Mas saiba que eu também consigo viver só A solidão foi que ensinou a ser mais forte A qualquer lugar eu vou sem medo Você não quis escutar E o tempo não, não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz É, 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 é É, é